Música Entramos no ano de 2022 com a multiplicação extraordinária de sinais nos céus. Um pilar solar impressionante apareceu nos céus da Sibéria. Assim ficou o céu ao entardecer na Colômbia. Música Uns entardeceres pouco frequentes e chamativos também estão aparecendo em todo o mundo. Música Durante os últimos dias, muitas fotos estão circulando nas redes sociais, de um pôr do sol que chama muito a atenção, com cores laranjas e avermelhadas muito fortes. Música As pessoas, ao mesmo tempo que estão surpreendidas, estão muito cativadas. Segundo os especialistas, com o céu praticamente limpo, alguma nuvem alta e com cores bem marcantes, denunciam a presença de dióxido de enxofre. Música A grande erupção do vulcão Tonga deixou uma coluna erupitiva com mais de 30 quilômetros de altura. Música Juntamente com a emissão de mais de 400 mil toneladas de dióxido de enxofre, que foram lançados muito alto na estratosfera. Música Graças às massas de ar e diferença de pressões no ambiente, é possível deslocar tantas cinzas quanto este gás presentes depois da erupção. Música Os moradores da cidade de Guatama, localizada a 243 quilômetros de Belo Horizonte, foram surpreendidos com várias nuvens coloridas no céu. O fenômeno também foi registrado no interior de Goiás, em Minas. Música Até parece um castelo flutuante. Esse fenômeno, batizado de Fata Morgana, foi registrado na zona de Xandong, na China. A miragem nos céus, ou uma ilusão de ótica, acontece após a inversão de temperatura. Música Uma nuvem lenticular com iridescência foi visto em Santa Rosa de Goiás, no Brasil. Música Outro fenômeno raro foi registrado no sul da Flórida. Essa nuvem perfurada ocorre quando a temperatura da água das nuvens é menor do que zero. Durante a formação de gelo, quando as gotas ao redor evaporam, vai deixando um grande buraco na nuvem. Música As imagens do céu da França e Espanha. Deixaram os moradores impressionados. O céu até mesmo parecia estar pegando fogo. Música Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Música